Gente, estou tocando a gaita cromática agora, a gente está fazendo a dica número 43 pentatônica de Ré menor, dica número 43, hein? Agora vou ir e voltar Eu estou usando na nota Dó, o Dó aspirado com chave, tá bom? E a nota Fá, eu estou usando o dois aspirado, o Fá aspirado Então é isso, gente Vamos massacrar aí, com a pentatônica, essa pentatônica menor de Ré Eu estou fazendo aqui, na minha 48 vozes Um aspirado Ré, dois aspirado Fá Três soprado Sol Três aspirado Lá E o Dó é o quatro aspirado com chave Cuidado com esse chaveamento, para ele não ficar fazendo uma apogiatura, né? Tocando outra nota ali Cuidado com isso Eu não quero isso agora não, tá, gente? Vamos fazer a nota Dó e depois a nota Lá Por isso que é importante também estudar a forma descendente, né? Começando do Dó Então, hoje é só isso, gente Vamos massacrar esse caminho Você tem que entender a sonoridade e a forma dessa escala, tá bom? Eu sou Michael Arce, você está assistindo o Dicas da Gaita Hoje estamos na dica número 43, uma dica especial para a gaita cromática E para você que está chegando agora, a descrição do vídeo Você baixa esse PDF com todas as dicas, beleza? E a gente se encontra no Facebook, no grupo do Dicas da Gaita, tá ok? Onde a gente tem todas as dicas e vai trocando ali arquivos também E tem o YouTube, tá bom? Se inscreve no YouTube, curte ali, enfim Divulga aí o Dicas da Gaita, do Mundo da Gaita, pessoal Um grande abraço para vocês Te encontro amanhã, valeu! Tchau!